Saudações meus amigos do YouTube vamos aí para mais um vídeo eu tô saindo aqui do Lago Norte em Palmas no vídeo anterior aí nós fizemos um vídeo do setor Lago Norte e agora eu vou mostrar um outro setor aqui que me fugiu da memória o nome do setor porém vocês já viram aí no título porque quando você só assistiu já descobriu o nome do setor é outro setor aqui próximo aqui do Lago Norte eu procurei aqui no GPS não encontrei o nome e fugiu da memória é o nome que eu eu falo bastante Ah tá Santo Amaro aqui ó estamos na Alameda 12 do setor Santo Amaro aqui é o setor Santo Amaro em Palmas e nós ele é um setor já é um setor já um pouco mais antigo do que é o setor Lago Norte tem uns lixinho ali esses lixinho aí vai ser recolhido é porque eles colocam os contêiner aí enche muito e não consegue é comportar a quantidade de lixo aí aqui nós estamos andando pelo setor do setor Santo Amaro olha só a galinha da Angola ali olha e ele é um setor que chegou em infraestrutura para cá agora é a questão do asfalto isso aqui não tinha asfalto mas hoje ele já tá com asfalto água encanada igual a gente fala aqui eu não sei se tem é rede de esgoto e ali no endereço ali ó do Santo Amaro tá como Arne 81 na plaquinha que eu vi ali né Arne 81 legal então aqui faz parte do plano diretor de Palmas esse aqui se eu não me engano foi uma invasão em Palmas né se eu não me engano se algum morador aí tiver assistindo eu tiver errado me corrija é lógico que os moradores já esses que estão aqui eles já compraram de alguém né mas é porque muitas pessoas invadem e vende para outra pessoa né eu não tenho absoluta certeza que aqui é um setor de invasão uma quadra de invasão né e aqui tem alguns conhecidos meu que moram aqui tipo irmão Pedro ele mora por aqui eu lembro da época que ele veio para cá ali tem uma praça vou deixar de mostrar aquela praça ali não já nem vista ainda a praça parece que é uma praça aqui já está sinalizado pessoal olha só a importância desses vídeos assim para o futuro né que fica registrado no YouTube para que no futuro as futuras gerações quando isso aqui tiver olha é uma quadra de esporte é numa praça mesmo olha a pracinha bonita para as futuras gerações quando ver esse vídeo falar um pouco sujo ali né mas vamos levar em consideração é as futuras gerações vão ver isso aqui vão falar assim olha só como que era o Santo Amaro antigamente tal então é muito interessante esses vídeos né para o canal e para vocês hoje que não conhece não é verdade olha a motona motosão e aí pessoal eu vou finalizar esse vídeo porque nós já estamos chegando o setor Santo Amaro é pequeno e nós já estamos chegando então falou e até o próximo vídeo e aí e aí